Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é terça-feira e eu e a minha mãe voltamos aqui na casa nova pra continuar a faxina pesada. Então a dupla dinâmica já está em ação na faxina. Oi, minha mãe, aqui. Oi, paz bonita. Oi, bonita. Eu de novo aqui no pedaço. E aí, gente, hoje a gente vai continuar a faxina. Então se você não viu a partir desse vídeo, já tá aqui no canal, tá super legal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você conferir. E vem com a gente faxinar. Então hoje nós vamos começar pela cozinha, né, gente? Então vamos limpar o armário todo por dentro e por fora. Limpar por fora só do forno, porque o forno tá limpo, porque o kitop também é novo, né? E o forno também é novo. É, tá empoeirado. Olha, olha. Vai passar um pano com vinagre. Lavar aqui essa parede. Lavar essa parede aqui, ó, vermelha. Lava tudo, né, gente? Geral. E eu vou começar a faxinar o litro, né? Eu vou colocar vinagre, ó. Que limpa bem o vinagre, ótimo. E detergente de coco. Aí eu vou passar essa esponjinha, ó. E depois eu vou ir tirando várias vezes com o pano. Ela tá precisando ver, olha. É, aqui falta pó cantoneira. É, minha cara vai colocar esse. Aí eu vou colocar isso. Senão vai sujar, mas ele vai pôr sem sujar. Aí depois eu vou passar o paninho várias vezes até tirar todo o sabão. E depois eu vou colocar... Depois eu vou passar papel toalha. Pra secar e não ficar nenhuma mancha. Minha mãe tá pegando aqui, ó, a escada. Pra gente poder lavar o vitrô e limpar o... O vitrô, né? É, e o armário também em cima do armário. Sua baixinha. Aí, gente, olha só como ficou bem clarinho, ó. O chão depois que... Que lavou, né? Que secou, ó. O solzinho tá maravilhoso hoje. Ah, que delícia. O ventinho também. Bom, gente. Minha mãe já limpou o vitrô da cozinha. Cão brinca. Ficou novo. E aí, nessa parede aqui, como ela é uma parede que não tem gordura, né? Só tem poeira. O que eu fiz? Eu peguei, eu me desci o pano com água e vinagre. Coloquei aqui no rodo. Esse pano é novinho. E daí eu vou passar aqui na parede como todo mesmo. Aí eu vou lavando o pano. Eu vou passando só pra tirar o pó. No matter who I try to love It's always you I'm thinking of No matter what I do I'm still gonna be dreaming of you Your silhouette dancing on the wall I try to close my eyes But then I hear you call Yeah Your perfume that I still can send But every time I think These scars are about to melt Como essa parede aqui é livre Então eu vou usar o mopia Brasil Que é esse mopia que tem a esponjinha na ponta, né gente? Ele é assim, tem o cabinho Olha, tem a esponjinha na ponta E aí eu vou passar o mopia com vinagre E detergente de coco Ali, eu vou ver se vocês que eu fiquei morrendo de medo, gente Por quê? Embaixo tem o armário da teia E ainda tem o fogão Eu tô com medo de jogar muita água E acabar com o meu armário novinho, né? Como aqui é livre, então aqui pode estar boado E aí eu vou passar o meu armário da teia E aí eu vou passar o meu armário da teia Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I'm done with my own doubts Be free Be free Be free Agora eu vou limpar aqui as prateleiras E aí eu vou usar a misturinha limpa móveis Que já tem receita no canal, né, gente? É ótima É bom que não amarela os imóveis E aí eu vou começar a limpar de cima pra baixo, né? Porque se eu começar aqui, quando eu começo a misturinha vai cair tudo aqui de volta Então vamos aqui a estrada Bom, bonita, só Tô começando a esfregar aqui a pia E aí não tem nada melhor pra limpar pia de granito assim clarinha Esse granito meio branco que tá hoje Então eu limpo com detergente de coco e vinagre, gente É ótimo Detergente de coco e vinagre de água Porque o detergente de coco ajuda a clarear E o vinagre de água é ótimo pra limpar o rejunte E não mancha a pedra, tá, gente? Porque tem que ter um pouco de cuidado com essa pedra aqui de granito Então quando minha mãe limpou o coco top Ela já passou o vinagre e limpou Então eu vou limpar daqui pra cá e pra lá E aí não tem nada melhor pra limpar o rejunte E aí eu não tô acostumada, né? Eu jogo com o máximo de cuidadozinho pra não cair aqui no armário que é de madeira Na minha casa antiga a cortininha molhou, secou, né, gente? Aqui o armário não estraga essa calhada Oh, 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 oh Minha mãe vai limpar o armário com a misturinha limpa móveis You and I till the end Don't need to pretend again and again We'll stick together Everything is alright With you by my side We won't say goodbye We'll stick together I can pick you up When you're heading down When it all just sucks I'll be your Charlie Brown You can make me laugh When I wanna cry In a world gone bad We're on an all-time high And it wouldn't be the same without you We have yet so many stupid things to do You're the only thing I'm holding on to Anywhere and anything I'll be there You and I till the end Don't need to pretend again and again We'll stick together Everything is alright With you by my side We won't say goodbye We'll stick together Agora nós vamos lavar as janelas aqui da sala Então a minha mãe vai lavar aquela ali E eu vou lavar essa daqui Então bora Eu lavo a dormir Vai começar E é tudo combinado E aquilo que é da gente Tá da gente? A vida É a Lurca de um naio corporate Let's do it Sergeant чер now I'm still looking for you The snow is falling down Now I'm still searching for you I never thought it too nevian A noite é seu e é bonita ali, ó, já tá tomando café, é? Gente, dá demais, o negócio aqui tá punk! E aí, gente, o Elia chegou, dá uma coisa bonita, amor! E aí, gente, ó, ele tá usando isso daqui, ó, Alure, que é removedor pra tirar tinta, então essa parte vai ser pro Elia, porque a gente tava tirando com bobril. Não, a gente tava com bobril. É, e ficava tirando com bobril do chão, agora a gente vai deixar tudo pro Elia. Daí, ó, essa daqui tá limpinha, foi a que eu limpei, aí só tinha em volta assim, sabe? Coisa de tinta, aí ele tirou, ó, tá top, e agora ele tá tirando nada da frente. A da frente tem no vidro, aí depois ele vai ter que limpar o vidro de novo, porque esse negócio embaça um pouco o vidro. Daí, quando ele terminar, aí a gente limpa o chão da sala, né, vai lavar seco. E aí, ó, já temos internet e TV a cabo. Agora a internet vai ser boa, gente! E a minha mãe só no pão. Eita, fome! Gente, não dá! Enquanto isso, o Elia tá tirando as marcas de tinta! Só por isso! Bom, gente, o Eder já tirou todos os resíduos, né, de tinta do rodapé. Aí agora a gente vai começar a lavar a sala, então bora lá! Quando a gente tá tirando as marcas de tinta, eu vou buscar as marcas de tinta, e aí, ó! Então, a gente vai ter que ir lá. Se inscreva no canal 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 Agora para dar o toque final E ficar um cheiro maravilhoso garantido Vou colocar puro mesmo um pouquinho de essência Não é propaganda, é porque fica cheiroso mesmo Colocar puro ali na sala e aqui na cozinha E aí 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau.